Lá está, no meio da floresta um patriarca O velho Noé fazendo a arca Um homem destemido e cheio de fé Noé, o servo fiel e pronto pra atender A voz de Deus que veio a ele dizer Faça uma arca pra você e os teus filhos Noé, a sua família eu os pouparei Mas os homens desta terra eu destruirei Animais, planta, tudo que respira Noé, essa arca pra você será a salvação Eu não quero que tu vejas a destruição Que eu vou trazer Noé sobre essa terra E a arca ficou pronta e o povo se espantou Criticaram Noé, esse velho endoidor E o Noé aconselhava e o povo murmurava Eles não deram valor E a chuva então desceu e começou a correria Noé entrou na arca, só escutou a gritaria Abre-nos a porta, por favor, abre essa porta Mas a porta se fechou E outra vez, essa história acontecerá Estamos dizendo Jesus voltará Mas você não crê e não quer aceitar Jesus, vem aí E essa igreja pro céu subirá Vestida de branco pro seu novo lar Mas será tristeza pra quem aqui ficar Jesus voltará Jesus voltará Como nos dias de Noé acontecerá Jesus voltará Jesus voltará E a igreja com Ele em glória E a arca ficou pronta e o povo se espantou Criticaram Noé, esse velho endoidor E o Noé aconselhava e o povo murmurava Eles não deram valor E a chuva então desceu e começou a correria Noé entrou na arca, só escutou a gritaria Abre-nos a porta, por favor, abre essa porta Mas a porta se fechou E outra vez, essa história acontecerá Estamos dizendo Jesus voltará Mas você não crê e não quer aceitar Jesus, vem aí E essa igreja pro céu subirá Vestida de branco pro seu novo lar Mas será tristeza pra quem aqui ficar Jesus voltará Jesus voltará Como nos dias de Noé acontecerá Jesus voltará Jesus voltará E a igreja com Ele em glória Ao céu subirá E a igreja com Ele em glória Ao céu subirá E a igreja com Ele em glória E a igreja com Ele em glória E a igreja com Ele em glória Em glória Abertura